Hello meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Alfaro, sou eu que é o Fashion Fristão e hoje eu vou fazer um tutorial de make incrível com os produtinhos da Essence. A Essence é a nova marca de make que chegou aqui no Brasil. Na verdade ela já é bem antiga, é uma marca alemã que existe há muitos anos na Europa e na Europa ela é considerada uma marca de farmácia, sabe? De maquiagens baratinhas, porém com uma super qualidade e ela é bem conhecida pelos lançamentos. Por ter só aquelas maquiagens bem diferentes, então holográfico, brilho, metalizado, tudo isso que a gente ama e é muito difícil encontrar. Então ela chegou no Brasil, eu fiquei muito feliz de ter sido convidada pro coquetel de lançamento da marca no Brasil e aí a gente ganhou essa necessária belíssima, totalmente holográfica, recheada de produtos pra testar. Então hoje eu vou fazer um tutorial de make só com produtos novos da Essence que eu não conhecia. Eu já tinha usado a máscara de cílios deles, que é bem famosa, eles têm uma linha enorme, de máscara de cílios e também eu tinha usado alguns batons e tal, mas nunca tinha feito uma make inteira com os produtos deles e eu amei. Então se você tá curiosa, vem conferir o tutorial. Ai, peraí, 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 vocês não sabem o que aconteceu? Eu não sei, na verdade eu não sei o que aconteceu, que o meu microfone simplesmente parou de funcionar no meio da gravação, acho que acabou a pilha. Então metade do vídeo eu vou narrar, mas deve ficar um pouco estranho porque eu vou tá assim, só que eu vou tá narrando outra coisa. E a outra metade ele vai tá certinho, tá gente? Mil desculpas por essa falha, foi uma falha técnica que eu não esperava, só que como é maquiagem é difícil gravar de novo e ficar o mesmo resultado, o mesmo efeito. Então eu vou publicar o vídeo mesmo assim porque eu acho que ficou bem legal a make, eu acho que vocês querem muito ver. E bora começar o tutorial. Bom, eu vou começar usando essa base da Essence, que é a Fresh & Fit, que tem um acabamento glow super bonito e o preço dela é R$ 42,90, então o preço é ótimo. Olha só a textura, bem cremosa e ela tem cobertura de média a alta. Eu vou aplicar com essa esponjinha, é uma esponjinha úmida, tipo a Beauty Blender, então o truque é molhar pra dar um acabamento perfeito. Você vai aplicando dando batidinhas em todo o rosto e olha só a diferença de um lado para o outro. Eu optei por uma cobertura média dessa base, mas você pode construir camadas. Agora eu vou usar esse pó, que é um pó em tom de pêssego, ó, pó Brighten Up da Essence. E ele é ideal para peles negras, porque ele tira o tom acinzentado, mas também ele é ótimo para dar uma corrigida nas olheiras e dar uma cara mais saudável para o rosto. Por exemplo, a sua base tá muito clara, você usa esse pó e fica ótimo. E eu vou usar essa paleta para os olhos, que é a Million Nudes Palette, e ela é uma paleta super bonitinha, tem vários tons incríveis. A pigmentação dela é de baixa à média, não é uma alta pigmentação, e eu vou começar usando esse tom de marrom avermelhado. Vou usar um pincel para esfumar e vou aplicar sobre toda a minha pálpebra móvel e também já vou subir para o côncavo inteiro. Então eu vou fazer toda a pálpebra e o côncavo com esse tom, que vai servir de base para a nossa make. E o truque aqui é esfumar bastante, fazer esse movimento de vai e vem com o pincel, para a sombra não ficar marcada e ficar um resultado bem bonito. Agora eu vou pegar esse tom mais escuro, ele é um marrom escuro, com um pouquinho de brilho. Peguei um pincel de esfumar de precisão, e vocês estão vendo que eu tô fazendo um V no canto externo dos olhos? Então, a princípio eu tô aplicando com batidinhas, só nessa parte, e agora eu vou vir com outro pincel de esfumar e vou misturar tudo. Então esse marrom mais escuro com o tom avermelhado, para dar um acalmamento mais bonito. Vou pegar um pincel achatadinho de sombra, vou molhar, para intensificar mais ainda a sombra dourada. Então eu vou pegar esse tom de dourado, misturar bastante o pincel na sombra, até formar tipo uma laminha, e vou começar aplicando no centro da minha pálpebra móvel, para dar um ponto de luz. Também vou puxar para o cantinho interno dos olhos, e vou aplicar em toda a pálpebra. Vou pegar esse tom mais clarinho, é um tom mágico, esse pincel, e vou aplicar abaixo da minha sobrancelha, para iluminar o olhar, e agora vou pegar esse tom como cintilância, com o pincel de esfumar, e vou aplicar na mesma parte. Isso é um bom truque para você dar um acabamento melhor no esfumado da sua sombra, ela não ficar tão marcada, por exemplo. Então é um truque ótimo, pode apostar. Agora eu vou usar esse lápis preto, ele é o Cajal da Essência, eu adorei, eu achei que o lápis é bem molinho, sabe? Perfeito para esfumar. E eu vou aplicar na minha linha d'água, e também rente aos cílios inferiores, para dar um tom, assim, bem bonito, deixar um preto, assim, esfumado, sabe? Eu acho que o olho fica super dramático quando a gente usa esse truque. E aí eu vou esfumar com esse pincel chanfrado em toda a parte, rente aos meus cílios inferiores. Vou pegar o mesmo douradinho com esse pincel no menor, de detalhe, e eu vou aplicar na linha dos cílios inferiores, mas só no comecinho, tá vendo? Misturando um pouquinho com o preto. E para dar um acabamento, eu optei em não fazer delineado, e eu vou usar somente essa máscara de cílios, que é a I Love Extreme, que é super boa da essência, eles são mega famosos pela máscara de cílios, e vou aplicar bastante nos cílios superiores e inferiores. Essa máscara é a prova d'água, e diz que dura 24 horas, ela é muito boa. Então agora, eu já fiz um contorno de leve, tá? E eu vou terminar a pele. Então eu recebi esse blush aqui, que é o blush mosaico, na cor 35, e eu vou pegar esse pincelzinho de blush, ó, Vou pegar todo o blush, misturando todas as cores. Sorrisinho, aplica na maçã, puxando para o contorno, como eu mais tenho gostado de aplicar blush, tá? Olha que linda essa cor, achei linda, muito bonita. E agora, vamos para o iluminador, que é esse iluminador Holo Wow Sparkle Stick. É o número 10, e é um iluminador em bastão. O meu eu já quebrei assim que eu peguei. E eu vou aplicar com o dedo, ó, vou passar o meu dedinho aqui no bastão. Nossa, ele é muito, muito, muito rosado. Lindo esse tom, não sei se dá pra ver, ele é bem rosadinho. E aí eu vou aplicar aqui assim, ó, dando umas batidinhas. Vou pegar bastante. Porque eu tenho medo de aplicar o bastão direto e ele tirar a base. Nossa, o brilho tá muito bonito, é um brilho bem rosado. Eu adoro esse tom. Achei que combinou com o pó meio peach e com esse blush. Não sei se dá pra ver aí, gente, mas, nossa, tá maravilhoso esse iluminador. Coisa mais linda do mundo. Amei. Eu gosto de passar aqui assim também, ó. Ficou bem bonito, dá pra ver, né? Vou passar nariz. Mas eu acho que ele é muito rosado pra pontinha do nariz, mas ficou bafo também, olha. Ele combinou muito com esse, com o pozinho peach. Eu acho que pro verão é uma boa pedida. Eu gosto de passar aqui, ó, no arco do cupido. Sempre passa aqui, também iluminador. E aqui embaixo da boca também. E vamos para o batom. Esse aqui da Essence é a cor, é o batom Shine On, na cor 12. Olha só. Eu já posso adiantar que eu não gostei desse batom. da cor, olhando assim, mas eu acho que ele vai combinar mais. Eu recebi esse e esse outro aqui, que ele é o Vinilicious Color Boost. Ele é nessa cor mesmo, eu achei que é um tom muito aceso pra essa maquiagem, que é uma maquiagem que tá mais clássica e tal. Então, eu vou passar esse aqui mesmo. Mas vocês vão ver, tipo, ele combina, mas ele... Como assim? Ele não tem efeito mate, ele é bem shiny mesmo. Ele fica com aquele aspecto meio molhado. Ele é muito gostoso de passar. Eu imagino que uma cor nude desse batom seja maravilhoso pro dia a dia. Mas essa cor, em específico, eu não gostei muito. Assim, vamos ver como fica nos lábios. No final dos contos, eu gostei dele na boca. Ai, borrei aqui minha testa, meu Deus. Enfim, eu gostei dele. Na maquiagem, achei que ficou bem bonito. Gostei. Não devia ter falado que eu não gostei. A cor, olhando assim, ele é esquisito. Mas passando, ele é bonito. Só que é isso. Ele tem esse efeito shiny, não. Ele não é mate. Ele vai ficar assim, ó. Com esse acabamento. Até, tipo, ele sair. Então, tipo, ele não vai ficar mate. Mas eu gostei bastante, gente, do resultado da make. Adorei esses produtos da Essence. Gostei principalmente da paleta de sombras. Eu achei que foi bem pigmentado. O custo-benefício é ótimo. O produto mais caro da marca é essa base, que custa R$42,90. E olha, eu achei que a base não deixou nada a desejar para as outras marcas, assim, super caras, que eu estou acostumada a usar aqui no canal. É uma base para o dia a dia, uma base leve. Dá para construir camadas. Eu adorei. Então, assim, é o produto mais caro da marca. O batom, acho que tem alguns que custam R$12,90, por aí. A máscara é R$29,90. A paletinha de sombras, eu acho que é ou R$29,90 ou R$32,00, algo do tipo. Então, é um preço super em conta. O custo-benefício é ótimo. E é uma marca, gente, que ela é uma marca de farmácia, baratinha. Mas ela tem produtos de muita qualidade. Então, eu adorei. E aí, meus amores, gostaram da maquiagem maravilhosa que eu fiz com todos os produtinhos da Essence? Gente, eu amei tudo. Como eu já falei para vocês no vídeo, é uma marca bem em conta. O produto mais caro é a base, por R$42,90. E o mais barato, se não me engano, tem a partir de R$5,99, R$5,90 os esmaltes, gente. Falando nisso, gente, eu vou aproveitar para mostrar também que eu recebi vários esmaltes da marca. Olha, rosinha, esses assim, ó, que são holográficos bem bonitos. E aí, tem o top coat para você passar em cima desse pozinho. Sabe aquele pozinho que as meninas estão loucas fazendo na unha e fica cromado? Então, você não precisa mais fazer, assim, na unha de gel só, por exemplo. Você pode fazer na sua unha natural. Então, você passa o pozinho, tem o top coat específico para passar depois. Então, a marca sempre traz várias novidades. Tem coisas também que eu não usei aqui nesse tutorial, mas que eu recebi. E eu vou usar aí nos próximos tutoriais, espero que vocês amem. Que é colinha de glitter, eles também têm. E vários glitters, olha, soltos para você colar, que fica maravilhoso. Batom metalizado azul. Tem essa sombra maravilhosa aqui, tipo a sombra da Stila. Eu vou usar tudo nos próximos tutoriais. Olha, também mais esmalte holográfico cheio de glitter. Então, assim, gente, a marca é maravilhosa. Eu amei que ela veio para o Brasil. Espero muito que vocês gostem dessa novidade. Então, se você gostou desse vídeo e quer ver mais sobre a marca, clica em gostei para mim, para eu saber. E também não esquece de se inscrever no meu canal do YouTube para saber tudo de moda, beleza? Lifestyle, viagem e muito mais. Um beijão. Até o próximo vídeo, meu amor. E tchau!